É de 97 a legislação que vai estabelecer a obrigatoriedade de um percentual mínimo de mulheres nas listas de candidatos em todas as eleições municipais e gerais. Estou falando aqui um mínimo de mulheres, apesar da lei estabelecer, trazer uma previsão mais genérica, falamos de gênero, falamos de sexo no dispositivo legal, mas de fato a população que demanda essa ação afirmativa são as mulheres e não os homens, porque são as que têm maiores dificuldades, que vão de fato encontrar a óbice para alçar cargos na esfera política. Bom, então a lei 9.504 prevê no seu artigo 10, parágrafo 3º, essa obrigação desde 97. É em 2009 que há uma mudança no texto da lei na interpretação desse dispositivo, para fixar que esse percentual deve ser observado da quantidade de candidaturas efetivamente apresentadas pelo partido ou pela coligação, não bastando a previsão em tese da quantidade de candidaturas que poderiam ser apresentadas. Desde esse tempo, em todo esse tempo, surgiram as chamadas candidaturas fictícias, quando o partido começa a apresentar nomes de mulheres sem de fato subscrever ou sem de fato que sejam, que caracterizassem candidaturas efetivas apenas para cumprir formalmente aquela exigência da lei. O TSE estabeleceu em uma mudança, numa viragem jurisprudencial, que essa fraude à cota de gênero poderia ser apurada, poderia caracterizar abuso de poder, podendo ser apurada em ação de investigação judicial eleitoral, AIG, e em ação de impugnação de mandato eletivo, AIME. Muito bem. Em 2015, pela primeira vez, o legislador reconhece a necessidade de tratar, de regulamentar os recursos encaminhados para as mulheres, mas o faz de forma indevida, estabelecendo um mínimo de repasse, mas estabelecendo também um teto, que a lei fixou em 15%. Essa questão é levada ao STF, que em 2018 decide a DI 5617, para estabelecer sim a necessidade de regulamentar o repasse de verbas para as candidaturas das mulheres, mas para dizer que o teto previsto em 15% seria inconstitucional. Então, o STF diz que há necessidade de um piso de repasse de verbas que seja paralelo, que respeite o percentual mínimo de candidaturas que a lei já exigia de preenchimento de mulheres nas listas de candidatos, ou seja, se eu tenho uma cota de 30% de candidaturas, eu tenho que ter um repasse mínimo também de 30% dos recursos. E esse seria um repasse mínimo, porque em caso de o partido apresentar um percentual maior de mulheres candidatas, esse repasse deveria ser proporcional à quantidade de candidatos. Em 2019, o TSE julga pela primeira vez um caso específico de abuso de poder com base na fraude à cota de gênero e, havendo comprovação desse abuso, o TSE compreende que a sanção a ser aplicada ou a consequência desse julgamento deveria ser a cassação do mandato de todos os candidatos e candidatas eleitas por aquele partido ou aquela coligação que não respeitou ou que fraudou a cota de gênero apresentando candidaturas fictícias de mulheres e, além disso, declarar a inelegibilidade daqueles diretamente envolvidos. Nós tivemos também outras decisões que vão reconhecer a possibilidade de caracterização da ação prevista no artigo 30A da lei das eleições, captação e recebimento indevido de verbas, quando há a triangulação de verbas dentro do partido, ou seja, um repasse formal para mulher candidata que deve repassar para outros candidatos homens. Aí, entendendo que essa verba mínima, reconhecida a partir da interpretação do STF da lei 13.165 de 2015, isso caracterizaria, ou essa verba seria uma verba vinculada. Então, ela não poderia ser repassada nem diretamente, nem indiretamente a candidatos do sexo masculino. Bom, em 2020, a gente ainda teve uma outra novidade muito importante, referente ao repasse de verbas e tempo de propaganda para candidatos e candidatas negras. Então, a lei, o TSE, respondendo a uma consulta, estabeleceu que esse repasse deve ser observado de forma proporcional aos candidatos negros e às candidatas negras. E essa obrigatoriedade, a partir da consulta respondida pelo TSE, deveria valer desde 2022, nas eleições de 2022. O STF, no entanto, respondendo a DPF 738, decidiu que essa obrigatoriedade de repasse proporcional de verbas e tempo de TV para candidatos e candidatas negras, deveria valer já desde as eleições de 2020. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu.